A Casa Grande é uma empresa 100% brasileira, há mais de 35 anos no mercado, atua hoje com mais de 250 colaboradores. Localizada no estado de Santa Catarina, temos duas unidades produtivas, com uma produção anual de 8 milhões de métodos de cerâmica e mais de 30 milhões de peças de telha cerâmica, sendo a maior fabricante nesse segmento do país. Uma participação de 85% dessa produção é entregue hoje no mercado nacional, o restante, os 15%, entregamos no mercado internacional para mais de 30 países. A Casa Grande também oferece ao mercado a sua marca de telhas percos, com uma proposta de material mais sofisticado e técnico, com uma variedade de cores, sendo hoje uma referência nesse segmento. Para 2012, trouxemos uma linha complementar de lançamentos no segmento de cerâmica, seis linhas de porcelanato esmaltado, dupla carga, polido e também novas cores e modelos no segmento da percos. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.